Oi colegas, beleza? Aqui é Shell Games, vamos lá para mais um vídeo do Offer, mano, até o final eu aprendo a falar esse nome que eu estou aqui, mano, nessa porta misteriosa, ó, tem uns caras puxando, eu nem sei mais como que chama isso aqui, cara tinha o nome de um jogo que puxava um do lado, um do outro do outro depois se você souber, deixa no comentário aí, porque eu não lembro, eu não lembro vamos ver o que que tem nessa porta aqui, mano, vamos ver, vamos abrir vamos abrir eita bagulho aqui, ó, entre nos reinos, vamos ver, deixa eu pegar esse negócio aqui, ver lembra que eu peguei, isso aqui, mas é em vão, em vão eu estava com sangue verde ó, peraí, vamos ver aqui vai cair, mano agora eita nossa, mano vai, o que que é isso? as portas do inferno isso aqui, olha, tá no saci, velho fechou? ela abriu e fechou eu achei que a gente ia pular ali fechando de novo vai, picha aqui, mano eita um chifre, ó, tem um chifre trepa ainda, ele trepa lá, 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 gafu ah, chifre mas outro bicho, parece uma abelha, mano é, dando um caminale zoinho chato, aí, ó é, vagabundo bicho, tabio fech não morre, mano mas fico com os belerel saco, vagabundo vindo de novo, mano parece cada, cada vez que ele vai subindo vai e, o Biki vai vir aqui agora ai, meu Deus do céu ai, caramba, tá vindo o que? aqui é chato aqui, mano, ó vou morrer aqui nas a rainha ito já chega disso bora chega né mano agora é vermelho mano vai vir um cara grande não, olha lá falei ah mano dois mano um pequeno e um grande bora aí vem assim tá morrendo mano vai 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 o cariado e agora paramos acho que acabou mas onde estamos aí mano agora tem que saber pra onde que a gente vai aqui velho pegar tudo isso aqui várias portas não tem nenhuma porta isso aqui tá fechado tá vendo abre 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 ó tem algum bagulho ali ó e vai vem vai vai Achei aquela porta ali Mano, vacilando Estamos perto de tudo Raiba E entre os reinos, mano Tá aí, colegas Vou ficando por aqui, mano Se inscreve no canal, deixa o seu like Comenta toda sexta-feira aqui Até da final E também toda a quinta-feira, né Sexta-feira aqui no YouTube E na quinta-feira lá na Twitch Live Twitch Woffer, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri